Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez na Chevrolet Automec, na cidade de Amparo, São Paulo. Eu quero apresentar para vocês o Chevrolet Onix Joy, nessa versão Joy Black. É um carrinho bem legal, já tinha aí um certo tempo que eu estava aguardando esse carro chegar para gravar para vocês. Beleza? Quero apresentar os itens de série desse carro, todas as características dele, espaço interno, motorização, suspensão, espaço de porta-malas, nível de segurança, valor sugerido pela montadora, valor praticado aqui pela Chevrolet Automec da cidade de Amparo, tá certo? Mas antes de a gente ali conhecer o carro, quero agradecer a todos vocês inscritos aqui do nosso canal. Meu muito obrigado realmente a todos vocês e a vocês que não são inscritos e gostam aqui dos nossos vídeos, por gentileza, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Certinho? Vamos lá e conhecer então, pessoal, o Joy Black 2021. Bom pessoal, vamos conhecer todo o externo aqui do carro primeiro, antes da gente fazer a nossa avaliação tradicional. Esse é o Joy Black 2021, 1.0. Essa cor, pessoal, a gente olhando assim, a princípio, acha que é uma cor preta, tá? Porém não é. Ela é uma cor azul metálica. Azul bem escuro. Eu estou colocando na legenda para vocês, todas as descrições do veículo, tá? Comprimento, altura, largura, entre eixos. E vou deixar na legenda para facilitar aí, para vocês entenderem as dimensões do veículo, ok? Lateral direita. Vamos chegar aqui na frente. Carrinho bem pequeno, bem curtinho. Bem legal esse carro. Vamos para a avaliação completa, pessoal. Iniciando aqui pela frente do Onyx Joy Black 2021, nós temos faróis com única parábola, com máscara negra. Ele tem regulagem de altura do farol. Mostrarei lá na parte interna como fazer para vocês. E ele tem essa assinatura em LED aqui no farol, que dá um destaque bem legal para ele. Mais abaixo, nós temos aqui o local para instalação de faróis de neblina, que não vem de série. No centro da frente, nós temos exclusivo do Joy Black. O logo Chevrolet tem um acabamento em preto, que dá um destaque bem legal aqui. Temos essa mini grade aqui na parte superior, entre o logo e o capô, que tem um acabamento em black piano. E a grade principal, ela tem um acabamento em preto fosco, com essa moldura em black piano. Mais abaixo, aqui no centro do para-choque dianteiro, o posicionamento para a placa dianteira. E na parte inferior do para-choque, temos essa grade, ela tem esse acabamento vazado, na mesma cor do para-choque dianteiro. O Joy Black 2021 vem equipados com rodas de aço, 15 polegadas e pneu na medida 185-65-15. Vem com essas calotas aqui, um cinza escurecido. Temos quatro parafusos para fixação da roda. Já o sistema de freio dianteiro é a disco ventilado. Já a composição da suspensão dianteira é tipo independente, make-pherson, com mola helicoidal e amortecedor pressurizado estrutural. Já as rodas traseiras, no mesmo padrão das rodas dianteiras, porém o freio traseiro é a tambor. A configuração da suspensão traseira é tipo semi-independente, com eixo de torção, com mola helicoidal e amortecedor telescópio pressurizado. Retrovisores com regulagem mecânica, e nessa versão Joy Black, eles vêm pintados aqui na cor Black Piano. Maçanetas dianteiras e traseiras, pintadas na cor da carroceria, e a coluna B também segue na mesma cor da carroceria. Tanque do combustível com capacidade para 54 litros, com abertura elétrica, dispensando o uso da chave, e posicionado aqui do lado direito do veículo. Já aqui na parte traseira do Onyx Joy Black 2021, nós temos, no vidro traseiro, limpador, desembaçador e lavador. E na parte superior, nós temos aqui a presença de Black Light. Lanternas traseiras com lâmpadas halógenas, elas invadem aqui um pouquinho da lateral do veículo. E a lente tem esse acabamento bem claro, que presencialmente aqui, fisicamente, com essa cor azul, dá um destaque, dá um contraste muito bacana. No centro da tampa do porta-malas, nós temos aqui o logo Chevrolet, a gravatinha com acabamento preto exclusivo do Onyx Joy Black. E lado esquerdo, inferior da tampa do porta-malas, o nome Joy em cromado. O porta-malas tem abertura elétrica, tanto pela chave, quanto por um botão lá no console central. Todo o para-choque traseiro é na cor do veículo, ok? E aqui no centro, nós temos o posicionamento para a placa traseira. E temos ali uma luz de placa também. Porta-malas com capacidade para 289 litros, parcialmente forrado, tá certo? Nós temos aqui na parte dos bancos o top tether, um de cada lado, para ajudar aí na fixação da cadeirinha infantil. E o estepe fica aqui na parte inferior, e o estepe é aquele de uso emergencial. Temos essas duas asses aqui de mola a gás para suporte e abertura da tampa do porta-malas. Internamente aqui a tampa tem essa proteção em preto fosco, não sei se vocês conseguem enxergar, tá certo? E aqui nós temos o suporte para puxar e fechar a tampa. No quesito motor, o Onyx Joy Black 2021 vem equipado com motor 1.0, 4 cilindros, 8 válvulas flex. E produz uma potência máxima de 80 cavalos no etanol e 78 cavalos na gasolina. A um regime aí de 6.400 RPM. Produz um torque máximo de 9,8 kgfm do etanol e 9,5 na gasolina, a 5.200 RPM. Já no quesito peso-potência, são 12,9 kg para cada cavalo de potência. E a Chevrolet declara que este carro faz de 0 a 100 em 13,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 167 km por hora. Esse motor tem aqui o tanquinho para partida frio. No capô nós não temos uma manta acústica e a abertura é feita aqui por varetinha. Apresentando agora um pouquinho do motor em funcionamento. No quesito consumo, ele está aqui na classe A. E na cidade, no etanol, ele faz 8,8 km por litro. Já na gasolina, 12,8. No rodoviário, no etanol, ele faz 10,3 e na gasolina, 14,7. Apresentando a configuração da porta traseira, 100% em plástico, nessa tonalidade cinza puxado mais para o preto. Na parte inferior, nós temos ali local para instalação de alto-falante. No centro, o apoio do braço e uma alça aqui para ajudar a abrir e fechar a porta traseira. Manivela para o vidro traseiro. E mais acima, nós temos aqui a alça, a maçaneta para abrir e fechar a porta. E ela, para fazer o travamento, você basta empurrar esse alavanca para dentro. Para destravar, só puxar aqui, ok? Aqui na configuração interna traseira, tem um espaço bem legal. Os bancos também tem um conforto muito bom. É uns bancos nessa tonalidade, um cinza bem escuro, já puxado para o preto. As costuras, pessoal, tem um acabamento aqui azul bem clarinho. E nessas partes aqui externas, bem na ponta, tem um acabamento em couro sintético. Aqui também no encosto, também tem, beleza? Aqui dá para ver a costura azul. Cinto de três pontos para todos. Aqui nós temos a presença de Isofix, apoio de cabeça também para os três. E o rebatimento do banco é feito integral, tá? Tem um ponto aqui desse lado e do lado direito e o banco rebate inteiro aqui. Agora fazendo uma referência de espaço e conforto traseiro, eu tenho 1,75, banco dianteiro regulado para eu dirigir. E eu tenho aproximadamente aqui seis a sete dedos de espaço entre o joelho e o banco. E eu tenho um certo espaço para movimentação dos pés. Já aqui no centro, no finalzinho do console central, para os passageiros do banco traseiro, tem um porta-garrafas, ok? Não temos porta-revistas aqui nos bancos. O teto dele é todo clarinho, tá certo? Não temos apoio de mão no teto. O cinto do motorista, ele tem regulagem de altura. O do passageiro não tem, ok? Já a configuração da porta dianteira, ela muda um pouquinho em relação à traseira. Ela tem aqui esse acabamento bicolor. Na parte inferior, o local para instalação de alto-falante. Temos aqui um porta-revistas. Tem esse acabamento num azul, tá? Uma tonalidade um pouco diferente. O apoio do braço. A alça para ajudar aqui a abrir e fechar a porta. Não tem parafusinho aparecendo, ó. Bem positivo. E mais acima, a alça, a maçaneta para abertura e fechamento das portas. E aqui nós temos essa opção de se empurrar para dentro, trava a porta. E o retrovisor, como ele é manual, a regulagem é feita aqui mecânica internamente. Agora eu vou apresentar para vocês a parte interna aqui da frente do Onyx Joy Black 2021. A configuração dos bancos dianteiros segue no mesmo padrão dos bancos traseiros. Ele tem esse acabamento aqui nas extremidades de couro sintético. Costura azul. É um banco bem confortável. Aqui no encosto, eles têm, tanto do passageiro quanto do motorista, tem esse acabamento em alto relevo. É um material que você vê que ele é macio, que dá um destaque muito bonito. E o banco do motorista, ele tem regulagem de altura. Já o volante, ele é fixo. Ele não tem regulagem de altura e profundidade. Essa é a chave dele, uma chave tipo canivete. Nós temos aqui os comandos para abertura e fechamento do veículo. E abertura também do porta-malas, uma chave bem bonita. E na parte de trás dela, temos o logo Chevrolet, a gravatinha dourada. E ele já vem presente nessa versão, alarme antifurto perimétrico. Volante com acabamento 100% preto, com esses detalhes aqui em black piano, na base dele, que dá um destaque muito bonito. Direção elétrica progressiva. Logo Chevrolet no centro, gravatinha dourada, muito bonito. Temos do lado esquerdo, alavanca para setas. Lado direito, alavanca para limpador dianteiro e traseiro. O traseiro é feito aqui pela ponta da alavanca. Do lado esquerdo do painel, nós temos saída de ar-condicionado, mais abaixo aqui os comandos para os faróis. E aqui, como eu falei para vocês, regulagem de altura do farol. Perfeito? Todo o painel dele superior, pessoal, é em plástico rígido. Ele tem essa bitonalidade, não sei se vocês conseguem diferenciar, mas eu creio que sim. Está vendo? É o mesmo acabamento lá da porta, ok? Lá na porta dá para ter uma diferença maior, que dá um destaque bem bonito, certo? Lá temos a saída de ar-condicionado para o passageiro, saída dupla de ar-condicionado aqui no centro. Não temos nessa versão rádio ou multimídia. Ele só vem com predisposição de fiação, ok? Temos porta-objeto aqui, aqui também, na parte inferior. Ou se você quiser colocar multimídia aqui também ele comporta, está certo? Na parte aqui mais abaixo nós temos bloqueio das portas, pisca-alerta e abertura, como eu falei, do porta-malas. Você abre o porta-malas por aqui ou pela chave. Ar-condicionado e os seus comandos, está certo? Mais abaixo nós temos uma tomada 12 volts ali dentro, um porta-objetos aqui. Câmbio manual de 6 velocidades mais a ré, que isso é bem positivo, ajuda aí no quesito economia. No centro do console central, eu gostei disso aqui, por mais que é o carro de entrada, mas você vê que ele é todo fechadinho, bem protegido, não aparece aqui o carpete, ok? Temos um porta-objetos aqui, outro aqui. E os vidros elétricos dianteiros, os comandos, são aqui no console central. Lá na porta não tem, está certo? É feito aqui pelo console central. Dois porta-copos, freio de mão tradicional, a pontinha dele aqui é cromada. E ali o porta-garrafas ou copos, como eu já mencionei para vocês, do pessoal lá do banco traseiro. O porta-luvas, outra coisa positiva que eu acho nesse carro, é que ele é feito abertura para cima, ok? E aí não tem o perigo aqui de incomodar o passageiro do banco direito. Não tem iluminação, mas é bem profundo, ok? Quebra-sol do motorista simples, nós não temos o espelhinho. Temos luz cortesia no teto, aqui na parte frontal do teto. E temos um espelhinho, tá? No quebra-sol do passageiro. Apresentando o painel do Onyx Joy Black 2021, nós temos ali do lado esquerdo, RPM analógico. Temos ali também no centro aquele pequeno display em digital, que nós temos o marcador de combustível, o velocímetro digital, tá? Nós temos aqui, ó, o odômetro total e o odômetro parcial. Nós não conseguimos acessar, o acesso é feito por esse botãozinho, mas como está na reserva, ele não permite aqui a gente movimentar. Ali na parte superior temos algumas configurações, freio de mão, bateria e portas abertas. Mais abaixo aqui, luz de injeção, tá certo? E tem um aviso aqui de combustível na reserva e cinto de segurança também. Pessoal, agora no quesito segurança. Esse carro, ele vem equipado ali com dois airbags na linha frontal. Motorista e passageiro, tá? Já no importante teste feito pela Latinha Eniqueto, ele conseguiu uma pontuação aí, que vai, o máximo para adultos são cinco estrelas. Ele obteve aí três estrelas. Já para infantil também no máximo são cinco estrelas. Ele também conseguiu três estrelas. Já no quesito manutenção, você comprando esse carro zero quilômetro e levando ele até 60 mil quilômetros, fazendo as revisões em uma concessionária autorizada Chevrolet, você vai ter um custo médio aproximado de R$ 3.600. Já o valor médio hoje para seguro do veículo está em aproximadamente R$ 1.500. Porém, tanto o valor de revisão quanto o valor aqui de seguro, ele é um valor médio, tá pessoal? Pode ter uma variação aí de região, de estado ou até mesmo do perfil do usuário, ok? Pessoal, um recadinho aqui antes de falar sobre os valores desse carro. O nosso canal já tem o nosso clube de membros, tá? Então, aqueles que desejam apoiar o nosso canal de alguma forma, sinta-se à vontade. É um valor bem simples aí todos os meses e vocês têm o benefício de receber vídeos exclusivos que eu só postarei lá para os membros do canal, ok? E toda vez que eu for gravar, vocês vão saber primeiro o carro que a gente vai gravar e quando vai sair, beleza? E aí esses recursos serão destinados ao próprio canal, a financiar as despesas para a produção dos vídeos e compra de equipamentos, ok? Beleza? Bom pessoal, então vamos falar aqui da melhor parte, tá certo? A montadora sugere a venda do Onyx Joy Black 2021 1.0 na cor que é padrão deles, que é a preta metálica, a R$ 58.580, certo? Então essa é a básica. Agora, se você escolher uma outra pintura, por exemplo, aí você vai agregar o valor da pintura, tá? Um branco ou, no caso, uma azul e aí vai tendo diferença de preço. Eu vou colocar na descrição esses valores, tá certo? Falei com o pessoal aqui da Chevrolet Auto Mac Amparo e eles têm uma bonificação para esse carro de até R$ 1.500, porém com um outro veículo na troca, tá certo? Então se você tem interesse em adquirir um Onyx Joy Black 2021, vou deixar lá na descrição o telefone deles, o contato. O pessoal aqui é muito gente boa, eles vão dar um atendimento legal para vocês, ok? Dando o meu feedback agora desse carro, é um carro que não é à toa que ele vendeu muito esse carro. Ele desde 2013 aí, ele liderou o mercado no Brasil de vendas, tá certo? É um carro muito prazeroso, ele é um carro curtinho pessoal, então para estacionar é muito fácil, levinho também. A direção dele é muito boa, é uma direção elétrica, o banco tem regulagem de altura também, muito econômico. Os engates ali de marcha são bem precisos, esse câmbio, como eu falei para vocês, tem seis velocidades, então ali é realmente focado para uma economia, tá certo? Então é um carrinho muito prazeroso em dirigir. Comentem aí abaixo o que vocês acham desse carro, os itens de série, nível de segurança, o valor aí sugerido de mercado para esse carro. Se você tem esse carro, qual foi a sua experiência com ele também, beleza? Perfeito? Então pessoal, se gostaram desse vídeo, dá um joinha para a gente, compartilha aí com os amigos de vocês, tá certo? Se tem dúvidas, sugestões de algum carro para a gente gravar aqui, deixa aí nos comentários que nós vamos buscar esse carro e trazer aqui para vocês também no canal, perfeito? Vejo vocês no próximo vídeo, grande abraço a todos, tchau, tchau pessoal!